O pedido de habeas data poderá ser renovado somente se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.